Olá galera, tudo bem? O pastor Temenima do canal Pentecostais da Menina, mais uma vez com você. Olha só o que tem em mãos, olha só. Comentário exegético da carta aos hebreus. Quem assina e faz o comentário, ninguém mais do que FF Bruss. Queridos, deixa eu falar um pouco para você disso aqui. Eu já estava com essa obra desde a semana última, mas até por respeito de um acordo que eu tinha com Edições Vida Nova, que nós somos parceiros, trabalhamos já há muitos anos, eu não ia soltar nenhum review, nada, sobre esta obra, antes que ela fosse lançada lá na conferência da Editora Fiel, ao qual a Edições Vida Nova está patrocinando e participando. Então agora já foi me dado o aval, já estava com o vídeo gravado, deixando, e me foi dado o aval, por isso que eu falei, agora eu posso colocar no ar. E eu estou trazendo para você essa riqueza de material. Esse comentário exegético, ele sai com uma chamada muito legal, faz parte de uma série de comentários do Antigo e Novo Testamento, que a Edições Vida Nova brinda todo o povo brasileiro, os amantes da boa teologia, com esta obra. Ela é muito cara, ela não é uma obra barata, porém, com a Edições Vida Nova traz para o Brasil, e com sua tradução muito bem feita, e uma série de outros detalhes que todos os encorpados acabam fazendo com que a obra se torne mais acessível ao povo brasileiro. Então quem tem uma obra dessa, e essa coleção que gradativamente está sendo lançada, dois, três títulos ou obras por ano, está certamente montando um dos melhores comentários bíblicos. Essa obra é interessante porque ela faz uma parte exegética, tão necessária para o povo brasileiro, tão necessária para o nosso período. Muitos exegetas pecam na hora de interpretar corretamente o texto, e este comentário faz isso. Em especial a Carta aos Hebreus. Você sabe que nós temos uma das polêmicas mais claras aí da Carta aos Hebreus, é o famoso capítulo 6, do versículo 4 ao 6, em que alguém pode se apostatar da fé. Bom, mas maravilhosamente, o F.F. Bruce, ele faz esse comentário, inclusive eu já desci aqui anotado, que eu estou lendo, e ele faz um comentário muito bom. A obra é riquíssima por causa do papel, tipo de papel, que é utilizado. Nessa obra, por exemplo, é utilizado um papel soft, que é um papel clean, para você poder usar e ler mais suavemente. É um livro capa dura. Na parte de trás, seguindo a linha dos bons comentários, ele vai te trazer um índice remissivo, que é bem bacana, e também um índice de outros textos utilizados nas escrituras, que você pode, dentro do comentário, buscar aquilo que ele está trazendo. O índice remissivo é muito legal, ele traz também um índice de assuntos, que eu achei fenomenal, faz isso, ajuda bastante. Eu quero parabenizar, antes de mais nada, edições Vida Nova, porque nos traz uma obra singular, uma obra singular que cada estudante, cada intérprete que se dedica aos estudos das escrituras, precisa ter esta obra. Logo após este vídeo, eu vou trazer um apanhado, mostrando as vinhetas, enfim, porque você gosta disso, e eu vou fazer isso em respeito a você, você vai encontrar também o site. No nosso site já vai estar disponível, e eu deixo registrado aqui. Ele está sendo lançado hoje, porque eu tive autorização de edições Vida Nova, hoje, dia 4 de outubro, o dia que está acontecendo a conferência da Fiel, editora Fiel, mas a venda só vai estar disponível a partir do dia 10, em respeito a todos os parceiros de edições Vida Nova, tá bom? Então, é um brinde que você recebe, você não deixe de adquirir essa obra. Ela parece ser uma obra que não é tão exaustiva, e eu quero trazer para você algo bem importante sobre isso, a este respeito. A obra não é exaustiva como a Carta aos Hebreus merece, mas ela é tão objetiva e tão exegeticamente trabalhada, que isso faz com que a condensação do todo o trabalho que foi feito torne a obra objetiva. Então, vale a pena. E, paralelo a essa obra, chegou também aqui duas outras obras, mas uma eu vou falar, vou abrir agora, de John Lennox, inclusive o meu amigo Waldemar Crocker, que fez, inclusive, a tradução deste livro, ele faz uma apresentação também dessa obra. Eu vou abrir agora, vamos para aquele ritual que nós sempre fazemos, porque é um ritual bacana, o povo gosta disso, espera por isso, tirar o plástico, deixar aqui, e vamos ao ritual, para que o Waldemar Crocker fique com inveja. Olha só, esse cheirinho, Ah, meu Deus, como é gostoso isso, embeleza a alma, né? O encarte dentro, fazendo todo um trabalho e apresentação dos trabalhos de edições Vina Nova, ele vem com o encarte, e essa obra eu não vou falar dela agora, porque ela traz algo bem interessante. Deus e a ciência podem andar juntos? Porque hoje, nessa era que nós estamos, é uma era um tanto quanto complicada, a acreditar em Deus. O ceticismo está aí às portas, né? Então, essa obra é fundamental. Eu não vou comentar dela agora, porque eu quero primeiro dar uma analisada e ver alguma coisa, mas só para dizer para você que chega também, junto com o comentário da história dos hebreus. E também, a nova edição do meu livro. Equívoco na interpretação da parábola das dez virgens. Gente, fantástico. Fantástico. 174 páginas de riquíssimo comentário histórico. Vale a pena você ter. Mas o nosso propósito aqui, tá? É a história dos hebreus, o comentário exegetico feito por FF Bruce. Tá bom? Quero que você, que nos segue aqui no canal, deixe seu comentário, o que você está achando, deixar o seu like, compartilhe. Por quê? Porque quando eu digo, as pessoas às vezes ficam chateadas comigo. Ah, pastor, você sempre fala isso. O quê? O que acontece de melhor na teologia bíblica, pentecostal e arminiana, passa primeiro por aqui, gente. Queira os invejados ou não, passa primeiro por aqui. Com muita humildade, nós colocamos para você os lançamentos do que vai chegar no mercado. Claro, nem tudo nós conseguimos fazer com 100% de acerto. e tem muita gente muito melhor do que eu. Mas nós tentamos trazer em primeira mão para você, para que você saiba que esta obra já está disponível na livraria de fusão. Tá bom? Parabéns, Edições Vida Nova. Parabéns ao CEO da editora Vida Nova, de Edições Vida Nova, que tem um comprometimento com o reino, tá? E isso eu quero ressaltar, uma empresa séria, pautada nas escrituras, e que tem um fiéis bíblico, cêntrico e cristo-cêntrico em todas as suas obras. Por isso, parabéns mais uma vez, não só ao CEO da Edições Vida Nova, mas toda a equipe, todo o pessoal que tem suporte por trás, atendimento, telefonista, marketing, vendas, auxílio, toda a equipe, tá? Se você puder, adquire essa obra pelo site Edições Vida Nova. Se você quiser também prestigiar a livraria de fusão, na descrição desse vídeo, lá embaixo, você vai encontrar o site da livraria de fusão e está disponível pra você. Tá bom? Querido, se você gostou, deixa um like, deixa o positivo, deixa o seu comentário e compartilhe, porque o pessoal precisa receber essa obra. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.